Eu quero ser de Deus Olá família Evangelizar, uma alegria a gente poder se encontrar mais uma vez, dando continuidade nos quatro programas da série sobre o batismo. No primeiro programa nós falamos sobre o que é o sacramento do batismo, no segundo nós falamos sobre a escolha dos padrinhos, como escolher, como discernir a melhor pessoa para ser padrinha e madrinha dos nossos filhos. E agora, nesse programa de hoje, nós queremos falar para você que já é padrinho, madrinha, ou então você que recebeu um convite para ser padrinho, para ser madrinha, para que a gente possa entender qual é a missão do padrinho. Então, nós vamos falar aqui hoje, amor, sete dicas para que a gente possa fazer uma escala e saber como a gente está como padrinho e como a gente deve ser, se a gente aceitar esse chamado de ser padrinho e madrinha. Exatamente. No programa anterior, nós focamos bastante aos pais, não é verdade? Então, nós falamos para os pais sobre o discernimento na escolha desses padrinhos. Hoje, claro que os pais também podem assistir porque já vão entendendo qual é a missão dos padrinhos, mas também é vontade, como o Tiago disse, é você que recebeu esse convite maravilhoso, essa grande responsabilidade, um voto de confiança que vem do céu, né? Porque se você recebeu esse convite, com certeza é porque foi o céu que moveu o coração desse pai e dessa mãe para te convidar. Então, dentro dessas sete dicas, a primeira dica que nós queremos dar, e vamos bater de novo nessa tecla, porque nós já falamos um pouquinho no programa passado, é que a sua vida é o seu currículo. Quer dizer o quê? Quer dizer que é o seu testemunho de vida. Não adianta você falar, falar, compartilhar nas redes sociais coisinhas lindas, religiosas, maravilhosas, se a sua vida não demonstra isso que você prega. É verdade. E olha, você talvez, você que já é padrinho, madrinha há muito tempo, né? Talvez de um, de dois, não sei quantos afiliados você tem. Talvez você está assistindo essa série agora e está começando a entender e perceber que, opa, eu preciso mudar, né? Preciso melhorar. Eu preciso agora tomar uma decisão, né? Porque, afinal de contas, essa formação é necessária para que a gente possa entender realmente a nossa missão. E quando a gente fala que a nossa vida é o nosso currículo, não quer dizer que a gente está se candidatando a ser padrinho e madrinha de mais afiliados, mas é que a gente possa ter realmente a consciência de que nós devemos ser o exemplo para os nossos afiliados. Isso. E o segundo tópico das sete dicas é dê o seu melhor presente. É o seu melhor presente. Não é o melhor presente que tem naquela loja, que você vai comprar para Natal, para aniversário, dia das crianças, enfim. Não. É o seu melhor presente. O que é o seu melhor presente? Primeiramente, é a sua oração. É a sua intercessão pelos seus afiliados. Então, orar incansavelmente, dar o testemunho, como nós já falamos, e também ser presente na vida. De repente, você não consegue estar lá todos os dias, todos os finais de semana. De repente, o seu afiliado mora longe de você, mas estar presente não quer dizer estar dentro da casa do seu afiliado todo dia, não. Quer dizer você se preocupar, você estar atento àquilo que aquela criança vive. Use do que a internet tem de melhor hoje em dia, né? Exatamente. Enfim, as redes sociais e tudo mais. E a terceira dica que nós queremos deixar para você, olha só, padrinha e madrinha. Você não é pai e mãe substituto. O que a gente pode dizer sobre isso? Nós queremos dizer que você não está ali para tomar a vez do pai e da mãe. Nós já falamos também um pouquinho sobre isso no programa passado. Você não está lá para tomar toda a responsabilidade da evangelização por essa criança. Não, você está lá para auxiliar os pais. Você não é um pai substituto. Você está ao lado desses pais para educar a criança dentro de uma fé cristã. Inclusive, muitos pais não tiveram formação suficiente, não foram catequizados, não foram sequer evangelizados e não se sentem preparados para evangelizar aquela criança, para transmitir a fé para os seus filhos. E por isso, esses pais escolheram você para dar esse acompanhamento espiritual para aquela criança. Então, muitas vezes, além de você rezar, interceder, evangelizar e formar os seus afiliados, também será necessário fazer isso com os pais dessa criança. Sim, você também acaba sendo padrinho da família, não é verdade? E a quarta dica que nós queremos deixar, para que você possa se avaliar aí, é de compartilhe o melhor que você tem. E o que é o melhor que nós, padrinhos e madrinhas, podemos compartilhar com os nossos afiliados? É o dom da fé. É a nossa fé. Aquilo que nós temos de mais valioso, compartilhar com os nossos afiliados. Como que a gente pode fazer isso? Acompanhando eles na vida cristã, na catequese, ajudando eles com orações, ensinando a rezar. Por que não, de repente, convidar o seu afilhado, a sua afilhada, para entrar em uma campanha de oração com você, fazer uma novena, falar de Nossa Senhora? Enfim, são muitas as formas de compartilhar a fé que nós temos com os nossos afiliados. A próxima dica é, pratique aquilo que você ensina. Ou seja, faça aquilo que você fala. Não adianta, e nós não estamos falando aqui somente de ir à missa, dos sacramentos, enfim. Nós estamos falando de qualidades pessoais, né? Da honestidade, da caridade, do amor ao próximo, da fidelidade a Deus e aos irmãos. Então, pratique aquilo que você fala. Lembre, como nós já falamos, você é o espelho. Então, não adianta você falar para aquela criança que ela tem que ser obediente, que ela tem que ser humilde, todas as virtudes que ela precisa ter, se você não tem. Se ela não enxerga isso em você. E a sexta dica que nós queremos deixar é, mantenha-se próximo. Nós já falamos aqui, né? Mas queremos frisar que a proximidade com o seu afiliado não é só na questão física, não. Mas estar próximo em toda a vida dele. Estar também próximo da vida espiritual dele, da formação dessa criança. Formação cristã. Nós falamos, batemos na tecla, porque esse é o objetivo. Esse é o foco do ser padrinho e do ser madrinha. Então, estar cada vez mais próximo, não só dela, mas também dos pais, de toda a família, das realidades que ela vive, se ela está precisando de algum auxílio. Enfim, qualquer coisa que você puder ajudar essa criança, é estar presente. Seja fisicamente, espiritualmente ou virtualmente. Hoje em dia, a internet facilita muito a nossa vida. Facilita mesmo. E a sétima dica, a última, para que você possa avaliar, assuma a sua responsabilidade plenamente. Padrinho, será que é só no dia do batismo? Não. Padrinho é para a vida toda. Lembre você que recebeu um convite para ser padrinho, para ser madrinha, que você provavelmente pode estar na vida dessa criança, do seu afilhado ou afilhada, até mesmo após a morte dos seus pais, até mesmo quando essa pessoa estiver bem velhinha, ou estiver doente, ou no dia do seu casamento, em todas as situações da vida dessa pessoa, você estará presente. Então, assuma a sua responsabilidade. Não é só hoje, não é só enquanto o teu afilhado está pequeno, ainda é uma criança. É uma responsabilidade por toda uma vida. Portanto, nós queríamos concluir este programa, essas dicas, te dizendo assim, você recebeu um convite, você se sente preparado para esse convite, para essa responsabilidade. Não é errado, claro que você vai ter que ter um jeitinho de falar, mas não é errado você recusar, você não aceitar. Olha, eu não me sinto preparado, olha, eu moro muito longe, não tenho como acompanhar hoje. Você tem essa liberdade de falar. É melhor você falar hoje, ser honesto, ser verdadeiro, mas não prejudicar a formação e a vida espiritual dessa criança. Ou então você já tem muitos afilhados, o ideal é que você realmente recuse, porque a gente não consegue dar atenção para todo mundo. Então, nós precisamos ser maduros o suficiente, né? Para poder dizer sim ou para dizer não. E se você ainda não segue todas essas dicas, acha assim, puxa, eu sou indigno de ser padrinho ou madrinha, porque eu não faço nada disso que eles falaram, sempre há tempo de mudar. A oportunidade está batendo agora aí na sua porta. Deixe que o Espírito Santo transforme as suas atitudes, transforme os seus pensamentos e você vai ver que tudo vai melhorar. Eu quero ser de Deus. E você? Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe você e a sua família. Eu quero viver esse amor Quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero viver esse amor Eu quero viver esse amor